Este espaço na arquibancada no Onésio Brasileiro Alvarenga foi reservado para receber toneladas de doações. O torcedor chegou no estádio carregando alimentos, água, agasalhos para as famílias da tragédia no Rio Grande do Sul. Estamos aqui com nossos amigos do Sul, com a solidariedade e vendo o Tigrão ganhar. Com certeza. Firme. É triste o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e a gente está aqui para apoiar o Tigrão e dar uma força. E depois da classificação do Vila, para a final da Copa Verde, o que não falta é confiança para se acertar na competição. Deu um ânimo, uma renovada no ânimo nosso aí, Vila Novense. Então a expectativa é um grande jogo e que vençamos aí em casa. Vamos devagarzinho, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Em campo, o encontro de dois tigres da Segundona do Brasileiro. Com campanhas idênticas até agora, Vila Nova e Novo Horizontino se estudam em campo. Com o adversário marcando, mais a saída de bola, evitando o contra-ataque Vila Novense. Jogo corrido, com poucas faltas e chances claras de gol. E o Novo Horizontino vai para o ataque. Cruzamento pela direita na área do Vila. Vagninho cabeceia no contrapé de Denis Júnior. E o Novo Horizontino consegue chegar com mais facilidade. Paulo Vítor recebe na entrada da área e quase marco dele. De novo, Paulo Vítor tem outra chance e o goleiro Denis Júnior, esperto, segura o placar. O Vila Nova fica envolvido pela defesa adversária e não consegue assustar o goleiro Jordi no primeiro tempo. Já no segundo, recomeça a partida com mais vontade. Elias recebe na grande área do Novo Horizontino e bate rasteiro. A bola passa raspando a trave do goleiro Jordi. Luciano Naninho cruza pela direita. A bola viaja, bate em Danilo Barcelos e acaba entrando. Gol contra para o Vila Nova. O Novo Horizontino tenta espaço na área Vila Novense. Cruzamento, Paulo Vítor tenta de cabeça, mas Denis Júnior faz uma defesa confiante. Mas depois desse lançamento longo, Neto Pessoa se antecipa de cabeça. Aproveita o escorregão de Gêmeos, invade a área do Vila Nova e cruza para a Luca, que manda para as redes. É o empate do Novo Horizontino. O time paulista gosta do jogo. Chega incomodando bastante, tentando a virada. Mas é o Vila Nova que surpreende mais uma vez. Cobrança de escanteio, a bola é desviada e Henrique Almeida aparece para mandar de peito para o fundo das redes. 2 a 0. E uma vitória importante para levantar a moral do time. A gente teve que ser no sacrifício, no sofrimento e mais estabeleza, foi três pontos e é isso que tinha que ser. Todo mundo fala que é sorte, né? Mas trabalho, posicionamento, acreditar na jogada. E foi combinado. Eu conversei com o Apodinho ontem e falei, Apodinho, vai lá que a bola raspa lá que vai sobrar aqui. E aconteceu, então é treino. É isso que acontece. O Vila é isso. O Vila é acreditar até o fim. Agradecer também a torcida que apoiou a gente até o final. E é isso. Buscar agora um bom resultado fora de casa, ver o que a gente está pecando fora de casa, né? E tentar votar com um ou três pontos de fora, que é muito importante.